Se arrependimento fosse crime Quando lembra que tem um coração batendo no peito Eu tô bem, tô seguindo a minha vida Mas se ela me ligasse agora eu atenderia Tô inteiro só pra ver de carrepia Mas se eu ver ela as pernas da famosa tremida Eu tô bem, tô seguindo a minha vida Mas se ela me ligasse agora eu atenderia Tô inteiro só pra ver de carrepia Mas se eu ver ela as pernas da famosa tremida Se hoje alguém me perguntar se eu volto, falo Voltaria Se arrependimento fosse crime eu tava numa série Daria dez passos pra trás pra ser o próximo passe É que o errado da história não enxerga Quando faz merda se revolta com a pessoa certa Mas o errado apanha fio Quando lembra que tem um coração batendo no peito Eu tô bem, tô seguindo a minha vida Mas se ela me ligasse agora eu atenderia Tô inteiro só pra ver de carrepia Mas se eu ver ela as pernas da famosa tremida Eu tô bem, tô seguindo a minha vida Mas se ela me ligasse agora eu atenderia Tô inteiro só pra ver de carrepia Mas se eu ver ela as pernas da famosa tremida Se hoje alguém me perguntar se eu volto, falo Voltaria Eu tô bem, tô seguindo a minha vida Mas se ela me ligasse agora eu atenderia Tô inteiro só pra ver de carrepia Mas se eu ver ela as pernas da famosa tremida Eu tô bem, tô seguindo a minha vida Mas se ela me ligasse agora eu atenderia Tô inteiro só pra ver de carrepia Mas se eu ver ela as pernas da famosa tremida Se hoje alguém me perguntar se eu volto, falo Voltaria Se hoje alguém me perguntar se eu volto, falo Voltaria Faz barulho! Fred e Fabrício!